Olá a todos, daqui é com vocês. É o Deyser e no vídeo de hoje trago, eu estou aqui, um novo vídeo e desta vez trago nada mais nada menos do que as Rewards de Food Champions. Não trago à quinta-feira porque na quinta-feira foi então a EA Play e eu estive a tratar de cenas do FIFA 21. Eu tenho gostado de dar muitas notícias, tenho gostado de trazer muitas ideias novas e se vocês estiverem atentos, já vos dei alguns spoilers, ok? Agora é assim, fiquem atentos a mais vídeos de FIFA 21 que vêm aí mais cenas importantes, ok? E eu estou a tentar de tudo, malta, de tudo, para conseguir trazer coisas boas para Portugal, ok? Agora, vamos então iniciar aqui mais um vídeo de Food Champions, ok? Temos então aqui a conta do José Vieira, o José é o maior. Todas as semanas José faculta-me então a conta dele para eu entrar e abrir as Rewards deles. Agora é assim, acho que ele fica o Goal de 1, ok? Acho que ele fica o Goal de 1 e tem então Rewards do Food Champions. Ele não tem o Division Rivals, o Division Rivals, se não me engano, tem packs, acho que é assim. Ele tem packs do Division Rivals, que é o que a gente vai abrir, ok? É assim, vocês sabem que esta semana foi então colocado aqui na equipa o... Como é que é o nome daquilo? Já não me recordo. Epá, aquilo era em inglês, já não me recordo, ok? Mas temos jogadores incríveis disponíveis, ok? Que é o Calor de Verão, temos o Tevez, temos o Neymar, temos o Messi, temos o Kevin De Bruyne, temos o Eden Hazard, para além dos Ultimate Players, temos aqui muitas, muitas, muitas cartas boas para sair, ok? Vamos lá tentar aqui sacar uma boa cena para o José. José, boa sorte, malta, não se esqueçam de deixar aquele likezão, é muito importante que vocês carreguem naquele likezão aí no vídeo, ok? Bora lá, espero que tu que estás a ver, que deixas aquele like, bora lá. Já o deixaste? Pronto, eu agradeço o fundo do coração acima de tudo. Ah, e não se esqueçam de seguir também o José aí no Instagram, ok? Está aí na descrição e vocês já têm que ir lá e clicar, ok? Vamos lá então iniciar, o primeiro pack é um pack de jogadores de ouro premium, à partida. Isto aqui pode não dar nada, vai ser pela cara, acho eu. E temos já, isto é aquela equipa, Man of the Match, holandês. É o Klaassen. Ok, temos aqui o Klaassen, ex-jogador do Everton, que está agora ao serviço então do Werder Bremen. Portanto, começamos já aqui com uma carta especial. Agora é assim, malta, eu não vos posso garantir, mas quase certeza que foi uma carta especial em todos, todos, todos os packs, ok? Bom, temos o Klaassen, que vale 10 mil moedas, é uma carta unusable neste momento, é uma carta que ninguém vai usar. Ih, os menus estão, os menus do FIFA estão tão lentos, malta, come on. Os menus estão muito lentos, muito lentos, malta, muito lentos. Olhem só, bloqueou, malta, conseguimos bloquear o FIFA. Ei, funciona, ei, funciona FIFA. É exatamente isto, malta, eu tive que reiniciar o FIFA, temos Summer Eat, já me esqueci, eles fizeram o calor do verão, acho que é assim, Summer Eat. E temos aqui cartas espetaculares. Bom, temos aqui então os 12 jogadores que eu não consegui guardar, porque eu fui ver então o preço do Klaassen, e eu já nem vou ver, agora é mandar tudo para o clube, ok? Agora, vamos lá então, a loja. E agora, eu espero que nos venha bons jogadores. Pacto de jogadores de Europe Premium, mais uma vez, bora lá, EA. O que's up? Dá-nos um bom jogador, please. Placar-me. Isto é placar atrás placar. Espanhol, goalkeeper. Casillas. Iker Casillas. Grandíssimo rogador. Bom, Iker Casillas está ali. O Nediai, eu acredito que ele não vá querer o Nediai, para, neste momento já não vale a pena. Temos um pack mega, ok? 30 jogadores. Eu acredito que o pack mega nos vai dar aqui um bom jogador, ok? Pelo menos uma carta especial, eu acredito. Tem uma pesada que vai sair qualquer coisa. Ou então não. Oh my god. Como é que é possível, malta? Meu Deus. Meu Deus. Bom, não vale a pena estar a guardar agora aqueles jogadores, nem o Fernando, nem nada disso, ok? Vamos então aqui ao Food Champions Rewards. E ver o que é que nos sai aqui, ok? Vamos lá. Ele fez então um golo de um. Estava muito perto de Elite, ok? Nada mau, nada mau. Será que valeu a pena grandar tanto fim de semana assim? Dois jogadores então do Food Champions, mais dois packs de jogadores raros, jumbo. 5 mil moedas. E está praticamente garantido a classificação para a próxima semana. Bora lá. Lembrar, Messi, Ronaldo estão disponíveis. Podem sair aqui. Em 3, 2, 1. Eu vou vos dizer, malta. Eu vou apostar que os 4 vão ser o Arnold, o Immobile, o Luiz Alberto e o Nhonhó de uma equipa qualquer. 3, 2, 1. Está aberto. Escreva o que eu vos digo. Estava quase, malta. Estava quase, ok? Temos Alexander Arnold. Temos Matt Hummels. Suani. E temos aqui o Coleman. Bem, eu aqui... Eu aqui vou para o Arnold, ok? Porque acho que é mais usável que o Hummels. E aqui eu acho que vai ser os mesmos, ok? Já não digo o Arnold, digo o Immobile. Immobile, eu digo dois Nhonhós. E digo o Luiz Alberto. Ai, 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 ai. Eu vou escolher o Immobile. Apesar destas duas cartas serem boas, mas já são baratas, já são demasiado baratas, eu vou escolher o Immobile, de 96. Bom, nada de especial. São jogadores que já saíram aqui várias vezes, ok? Bom, vamos lá. Dois packs de jogadores raros Jumbo. Eu espero que saia pelo menos um jogador especial nesses seus packs. Pelo menos um jogador especial. Vamos lá. Anda lá, Iei. Walkout in form? Nada mau, malta. Nada mau. É o Sadio Mané de 90 do Varal com uma carta informe. Eu nem sabia que esta carta estava disponível para sair aqui. Nem sabia, malta. 90 do Varal. Ui, Carvajal, malta. Nice, nice. Quanto é que isto vale? Ih, está muito barato. Está muito barato. Claro, ele já tem bastantes versões, o Sadio Mané. Portanto, está a sair... Vou dar aqui um preço de 130 mil, 120 mil. 120 mil. O Carvajal está para aí, é de 30. Ia, iá. O Carvajal está bastante barato, ok? Seguimos aqui o Witzel, etc. Duas cartas informes. Nada, nada mau neste pack, malta, ok? Vamos lá. Mandar tudo para o clube. Foram boas rewards até agora. Ok? São jogadores com o Varal alto e que ele pode usar em SBCs. E vamos então para o último pack. Vamos lá, Ia. Pensa, Ia. Pensa num bom jogador e dá-nos aqui. Aí, é a carta... É o Rojas? Malta, esta carta é tão besta. Gullet Gang, Rojas. Esta carta é muito boa, malta. Mesmo muito boa. O problema desta carta é ela ser... Eu acho que ela é do Paraguai e estar na Liga Argentina, ok? E não ser... Ok? Isto sai cartas especiais agora à torta e direita, malta. Porquê é que não é sempre assim o ano todo? Mas pronto. Temos então aqui o Rojas, vale 45 mil moedas. É uma carta muito boa, como vocês estão a ver. É uma carta mesmo muito boa. É do Paraguai, da Argentina, Racing Club. Um dos melhores clubes da Argentina. E é uma carta muito, muito boa. Toda ela pintada à verde, ok? É das melhores cartas, se não me engano, da Libertadores. Temos aqui então o Quesa. Este então aqui o Winter Upgrades. E temos aqui o Gabriel Jesus, etc. Ok? Nada de especial. Tranquilos. Pá, e temos aqui o Cardona. Bom, malta. Foi os packs possíveis aqui no José Vieira. Ok? José. Acho que não foi assim tão mal. Fizeste o quê? Eu não tenho a certeza quantas quantos fizeste. O Rojas, 45. Mané, 120. Carvajal, 30 e tal. Fizeste 200 e tal mil moedas à volta disso. Contando que aqueles jogadores de ouro, se calhar, estás perto dos 250, 300 mil moedas. Nem foi um mau pack, malta. Não foi um mau pack opening dele. Ainda sacámos o Imobili e o Arnold. Mas pronto. Malta. Já sabem. Se quiserem que eu abro os vossos packs de rewards, os vossos pack openings, etc. Digam-me aí nos comentários. Eu tenho estado atulhado de trabalho por causa do FIFA 21, ok? E vêm mais cenas boas para vocês. Eu não trago agora muitos gameplays. Não trago muitos pack openings porque não consigo mesmo, ok, malta? Mas pronto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like. Seguirem então aí o José na descrição. Tem lá o Instagram dele. Passem por lá. Façam o follow que ele também disponibiliza todas as semanas a conta dele para nós abrirmos aqui os rewards. Mais uma vez, José. Obrigado. Um abraço para ti. Espero que tenham gostado. Malta. Deixar aquele likezão. Seguir nas redes sociais e subscrever ao canal, ok? Um abraço. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.